Bom, vamos falar de pornografia? Recebo perguntas o tempo todo, vamos falar sobre isso. Quase todo dia eu recebo perguntas de pessoas que dizem, olha, eu me sinto derrotado na minha vida espiritual, porque eu não consigo resolver esse problema de pornografia, que geralmente é acompanhado de masturbação. Então a pessoa diz, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço, eu acho que eu sou um hipócrita, eu sou derrotado. Vamos por etapas. Primeiro, temos que entender que assim como bebida, assim como drogas, pornografia é um vício e tem que ser tratado como um vício. Existem organizações dedicadas a ajudar pessoas a se liberarem do vício do álcool. E há etapas, há passos, que me leva à primeira coisa que nós temos que entender. Ninguém vai vencer isso sozinho. Isso depende de pelo menos mais uma pessoa que vai te ajudar, que você é uma pessoa com quem você pode se confessar, uma pessoa que você pode ligar e dizer, não, cara, está difícil hoje. Você, sozinho, você não vence um vício, seja de comida, seja de drogas, seja de álcool, seja de pornografia. Porque é um vício. Leva a um estado alterado, traz um prazer momentâneo, acompanhado de algum ato e depois você fica num sentimento de culpa tremendo e de derrota tremenda. E quantas pessoas me mandam perguntas, diariamente recebo perguntas, dizendo, olha, mais uma vez, o que eu faço? Eu acho que eu vou desistir. O diabo está me dizendo que eu não dou para essa coisa de ser cristão. Primeiro, você tem que entender que Deus é longânimo, paciente e nos ajuda. Segundo, você tem que entender que isso não é um ato isolado, mas se torna um vício. E como um vício, ele vai exigir de você uma disciplina, várias disciplinas, aliás, e também uma rede de apoio, um acompanhamento. Alguém que pode orar com você, com quem você pode desabafar, com quem você pode falar. Você pode dizer, olha, errei de novo, ele ora com você. Mas tem que entender também que Deus sempre perdoa. João, na sua primeira carta, disse, se nós dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso e a verdade não está em nós. Então, isso quer dizer que todos nós pecamos diariamente de alguma maneira. Alguns já são prisioneiros de um vício, outros pecam de graça, mentem, odeiam, revidam, falam que não devem, explodem. Tem gente que tem vício de adrenalina, não gosta de viver em paz com ninguém. Então, tem essa necessidade de brigar com alguém. Há temperamentos que são mais dados a isso, há temperamentos que são mais dados a depressão, há temperamentos que são mais dados a fugir de todo mundo. Tem muitos tipos de temperamentos. E na nossa formação de personalidade, nós acumulamos frustrações, acumulamos necessidades que nunca foram supridas. E muitas vezes a falta de afeto, não só a curiosidade, mas a falta de afeto leva alguém a querer se sentir mais vivo. E isso pode... tem pessoas que chegam a se cortar, a sangrar, literalmente ferir-se a si mesmo. Outras pessoas são levadas a drogas porque pelas drogas você não se sente tão só, você não se sente tão triste, você não se sente tão carente. Bebida também, parece que abaixa a nossa sensibilidade. E a pornografia faz isso também, você leva você para fora de si, aparentemente atendendo a uma necessidade, não é? Mas criando um mal enorme, porque ele objetiviza as pessoas, você não se relaciona com pessoas normalmente e você trata outras pessoas como objetos, que é o pecado. Então, entenda uma coisa. Primeiro, isso é um vício que precisa... não é uma doença, é um vício. É um vício que precisa ser tratado, precisa de um apoio. Segundo, não desista. Deus é pai amoroso e ele vai te perdoar quando precisar, quando você cair. Deus te perdoa. Ele é fiel para perdoar. João disse, se nós dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso. A verdade não está em nós, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, recorra sempre que precisar à misericórdia de Deus, que é inesgotável. Eu sei que você sente frustração. Não desista. Eu sei que você se sente assim. Meu Deus, eu sou miserável. E é verdade, nós somos miseráveis. Precisamos da graça de Deus sempre. Precisamos do perdão de Deus sempre. Mas não desista e não se sinta como um derrotado. Um dia a gente se levanta, caminha um pouquinho, cai. Tem que se levantar, caminhar um pouquinho e cai. Eu lhe garanto, você é resolvendo um pecado, outro aparece. Lutero disse uma vez, você quer ver quão pecador você é? Tenta viver uma vida impecável. Pois é. Nós precisamos da graça de Deus. Até na lei mosaica, na lei levítica, você vê todas aquelas regras, muitas regras, muitas leis, sobre cada coisa, não misturar tipo de tecido na sua roupa, não semear coisas diferentes na sua seara, não comer porco e tal. Mas você vê também na lei mosaica vários sacrifícios que você faz pelo pecado, o pecado de toda sorte de pecado. Ou seja, até na lei havia uma abundância de graça. E você vê no Apocalipse, quando certas igrejas são corrigidas, e Deus fala, olha, contra você eu tenho isso. Mas aí ele termina dizendo, volta, volta, volta as primeiras obras de amor. Temos que orar, sim, temos que ler a palavra, sim. Nós temos que fazer parte de uma igreja saudável. E achar uma igreja saudável, às vezes é complicado, dependendo de onde você mora, não é? Porque as igrejas estão precisando de um avivamento, vamos dizer a verdade. Tem muitos pastores que estão perdidos no espaço. Tem muitas pessoas que estão trabalhando bem também na igreja. Há muitos bons pastores também. Não quero dizer que está tudo errado. Eu espero que haja, porque nós precisamos dos sete mil de Elias, que não dobraram seus joelhos ao mundanismo, estão orando para o avivamento do Brasil, porque precisamos urgentemente do avivamento do Brasil. Então, não desista. Não desista, porque Deus não desiste de nós. Jamais. Ok? Eu continuo respondendo perguntas diariamente no Instagram. Bispo Walter está aqui. E às vezes eu posto coisas no meu canal no Telegram, Orando pelo Brasil. Está aqui também no Rodapé. E eu volto toda quinta-feira com mais uma meditação, mais alguma coisa, o pensamento, às vezes sobre o próprio pensamento, Como Pensar Direito, eu vou voltar a esse assunto. Eu só queria parar essa semana e falar sobre essa questão pessoal, de pecado, de piedade, de sobrevivência espiritual, num mundo tão cheio de podridão. Meu Deus. Meu Deus. Como nós estamos mergulhados num mundo podre. E precisamos orar pela nossa nação. Mas eu volto. Então, segunda, minha minissérie sobre cinco razões pelas quais eu não serei católico, não sou católico romano. E a quinta-feira continua aqui, Religião Verdadeira. Até a próxima. Que Deus te abençoe, Deus te guarde nesses tempos tão difíceis. Fico por aqui. Um grande abraço. e um grande abraço. E um grande abraço. E um grande abraço. Obrigado.